Loja VR4Games, não esquece de passar lá e conferir os jogos, pegando eles com 5% de desconto utilizando meu cupom, link está na descrição, aproveita lá pra pegar os seus lançamentos. Quero começar esse vídeo aqui falando do Shady PS4, o emulador de Playstation 4 para o PC. Ele recebeu uma melhoria gráfica no Bloodborne que adiciona tesselação. Com isso, os efeitos como neblina, fumaça estão sendo exibidos corretamente e o jogo está funcionando cada vez melhor. Estou atualizando vocês aqui, depois de muito tempo que eu falei aí do Bloodborne, finalmente tivemos mais um update nesse emulador. Quero falar aqui rapidinho agora de algumas notícias, o Indiana Jones recebeu uma gameplay de 15 minutos, Indiana Jones e o Grande Círculo. Essa gameplay, pra ser bem sincero, nem me empolgou de novo, esse jogo não está me empolgando. Desde que eu soube que ele era a primeira pessoa, eu fiquei incomodado pra caramba e não estava me empolgando. Mas quem quiser conferir é um gameplay de 15 minutos, o jogo que vai ser lançado no dia 9 de dezembro, esse ano, e em algum momento de 2025 para a Playstation. Outra notícia rápida é que o Stellar Blade para PC, a janela de lançamento do game para o PC, foi revelada pela produtora. O estúdio promete expandir o game para outras plataformas lá pra abril de 2025. Então se você quer jogar o Stellar Blade, aí fica atento porque ele vai estar chegando em breve para o PC, esse jogo que foi muito aclamado. Realmente é um jogo bem divertido, tem a DLC recente que foi lançada, né, do Nier Automata. E certamente vai ser um jogo bem bacana de poder jogar no PC, porque, cara, pra mim esse jogo tem que ter muito FPS e uma qualidade de gráfico incrível. Ele já tem isso nos consoles e no PC vai ficar melhor ainda, né? Galera, quero falar aqui agora do GTA. É isso que você viu no título. Hacker vende suposto código interno da Rockstar, no caso do GTA, e isso aqui, cara, é absurdo. Porque, de novo, a Rockstar foi hackeada, aparentemente, e estão vazando os códigos fontes do GTA V. E isso aqui é loucura, por quê? A informação tá circulando nos fóruns da Deep Web, onde o cara que hackeou teria invadido os arquivos da Rockstar de novo e tá vendendo esses dados confidenciais por 9 mil dólares. Isso não é nada novo, né, a gente já sabe que isso rolou antes, inclusive até antes mesmo do Antsheet. Só que aquilo que vazou foi um código antigo. Dessa vez, o cara mostrou aí que tem os códigos novos, atualizados do GTA V. Isso faz com que a galera tenha acesso, inclusive, a como funciona o Antsheet, pra que eles possam lançar sistemas hackers no GTA V, burlando o Antsheet. Esse novo vazamento, como eu disse, foi colocado aí num site da Deep Web, chamado Daily Dark Web. O usuário lá publicou uma captura de tela num fórum, onde o hacker afirma ter conseguido acesso ao sistema de e-mails de funcionários da Rockstar, e, segundo ele, o código fonte em questão é atualizado, permitindo o desenvolvimento de novos sheets que poderiam funcionar no GTA Online. A Rockstar, obviamente, não se pronunciou, por enquanto, só que estamos na mesma situação que rolou antes, quando vazou o código fonte. Vazou o código fonte, ninguém falou nada, a Rockstar demorou meses pra comentar algo, tentou lançar uma atualização, o jogo no PC ficou offline, porque quem entrasse era hackeado, conseguia vírus através do GTA Online. Mesma situação, mesma coisa, tá? O cara foi lá, colocou, algumas pessoas não acreditaram e tá aí, né? O jogo foi realmente... tinha sido vazado o código fonte, eles atualizaram, só que vazou de novo. Eu não entendo essa Rockstar, eu não consigo entender como que a Rockstar consegue ser tão frágil nessa questão dos servidores e de e-mails, cara. Não é possível isso. Vazou de novo. Então, vamos aguardar pra ver o que a Rockstar vai falar. O maior problema é que esse código é atualizado, como eu disse, né? Então, o Antisheet, que foi lançado recentemente, que já não era tanta coisa assim, sabe? Tava bugando tudo, tava derrubando desempenho do jogo, tinha gente que tava sendo hackeada mesmo assim, é um Antisheet bem... Megatref, pra ser bem sincero, já não tava funcionando e agora que não vai funcionar mesmo. Então, tá aí, né? Belo trabalho da Rockstar, como sempre. Desde o GTA V, fazendo um ótimo trabalho de Antisheet. Desde o GTA V, quero dizer, no lançamento, né? Desde lá que a gente vê que ela não funciona muito bem com o sistema Antisheet. Ela lançou um Não Funcionou, Red Dead Redemption 2 também tá aí. E é isso, o GTA VI vai ser uma beleza. Aliás, o Hacker também fala que, além do pacote incluir o sistema Antisheet, pra que eles possam saber como é que funciona e burlar isso, também inclui ferramentas utilizadas internamente pela Rockstar. Então, cara, vai ser um trabalho bizarro que os caras vão fazer aí de sistema de cheats, sistemas que vão burlar o Antisheet e fazer com que você não consiga jogar o GTA V de novo. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês sobre isso. Inclusive, comenta se você joga o GTA Online ainda. Porque eu parei há muito tempo de jogar por conta justamente disso. É questão de hacker, eu entrava lá e o servidor tava todo hackeado, todo mundo cheio de dinheiro e me desanimou demais. Até que chegou o ponto que eu nem quis mais jogar e nem quero mais jogar. Quando eu entro hoje é só em salas offline pra dar uma andada ali pro Los Santos e tudo isso, sabe? Não consigo mais jogar online e me divertir como era no começo. Porque não dá, cara. Eles lançaram esse Antisheet aí, mas agora já vai tudo pro Brasil de novo, infelizmente. Fala aqui embaixo onde você joga e como que você joga também, né? Se você ainda joga 100% como antigamente, ou só joga Heist, ou só joga URP, enfim. Diz aí que vai ser interessante a gente saber, tá? Pra finalizar o vídeo, algumas notícias pra vocês também. A primeira é que o Horizon Zero Dawn Remastered é um dos jogos menos populares entre os lançamentos de PlayStation 5 desse ano. Semelhantes ao Concorde são os dados aí, tá? Temos um pico de apenas 2.500 jogadores. Isso na Steam. Certamente a versão do PS5 não tá tão mais alta do que isso. Talvez esteja até bem menos do que isso. Cara, é isso, né? A Sony com a bela estratégia de lançar seu Remastered que ninguém quer. E tá aí o resultado. Eu só espero que esses dados prejudiquem eles de alguma forma e eles tomem vergonha na cara. Porque não é possível que eles continuem lançando jogos dessa forma aí. E tá vindo o multiplayer do Horizon Zero Dawn, tá? Tá vindo aí o live service dessa franquia. Beleza. Temos aí também o Call of Duty Black Ops 6, só que o contrário do Horizon Zero Dawn, que ele foi o jogo mais vendido no Reino Unido em outubro. 75% das vendas foram no PlayStation, onde não tem, obviamente, o Game Pass. As vendas aumentaram aí 24%. Isso aqui é doideira, né? O impacto aí do Game Pass não afetou as vendas do jogo no PS5. Na verdade, só aumentou, se comparado também com outros jogos da franquia. Então, aparentemente, a galera que tava no Xbox não gostou muito aí do que tá rolando com a Microsoft. Ultimamente, foi pro PS5 e comprou o jogo lá. E isso são dados do próprio Reino Unido, né? Vários usuários comentaram que fizeram isso e talvez isso tenha alavancado as vendas aí do Black Ops 6 no Game Pass. E eu quero finalizar esse vídeo aqui com chave de ouro. A gente tem aí o Horizon Zero Dawn vendendo pouquíssimo, né? A versão remaster. Tem o PS5 Pro custando 7 mil reais. Inclusive, ontem eu trouxe um vídeo falando sobre isso, falando sobre que o valor não vale a pena. É uma diferença de 66% aí do valor do PS5 base. E, cara, tá absurdo. Muita gente reclamando do preço. O que você mais vê na internet são pessoas comentando justamente a questão do valor. Que o console, ele pode entregar coisas legais? Sim. É como eu falei no vídeo de ontem. Ele pode entregar um desempenho um pouco melhor, um FPS um pouco melhor, né? Uma parte gráfica melhor, uma qualidade de imagem ali em 4K ou 8K, dependendo do jogo. Beleza. Mas pelo valor não vale isso tudo. Se fosse um preço menor, no caso lá fora fosse R$ 5,99, talvez. Ou aqui no Brasil fosse R$ 5 mil, pelo menos. Seria o preço inicial do PS5 lançado no Brasil lá na época. Seria um preço até, entre aspas, ok. Porque a diferença com o console base não seria tão grande. Então você até... Beleza. Eu vou investir um pouquinho mais aqui. Vou me esforçar um pouquinho mais pra pegar um PS5 Pro. Mas R$ 7 mil não vale a pena você pegar esse console com o desempenho que ele entrega, né? Falando de novo aqui. Eu vejo muita gente comentando isso. Na verdade, eu só vejo pessoas falando isso, que o PS5 Pro não vale a pena. Só que aí, a Sony vem agora e diz que a recepção inicial do público ao PS5 Pro está sendo mais positiva do que a do PS4 Pro. É isso, né? Bom, com essa notícia, eu termino o vídeo, tá? Eu não tenho nada pra falar aí, né? Eu vou contestar. A Sony virou a Apple aí, né? A Apple que faz o que quer, tem reclamação pra todo lado, mas continua dizendo que tá tudo bem, que a recepção está boa dos seus celulares. Tá aí a Sony aprendendo. A escola Apple está maravilhosa. Eu gosto muito da Sony, tá? Eu realmente gosto dos consoles, sempre tive Playstation, mas não dá. Enfim, né? Confira os vídeos recentes. Vou ficando por aqui. Um abraço. Fiquem com Deus. E fui. É isso.